E aí rotineiros, estavam com saudade do mundo assombrado? Bom, dessa vez eu vim relembrar uma previsão que o famoso Vidente Carlinhos, que acerta várias previsões, trouxe há um tempo atrás. Segundo o Vidente, um avião de uma grande companhia aérea vai cair sobre casas em uma das quatro maiores cidades do Brasil e poderá matar várias pessoas, tanto passageiros do avião, quanto pessoas que estiverem dentro das casas. O Vidente afirmou que o fato ocorrerá ainda no final deste ano, o mais tardar nos próximos meses de 2018. E fato é que essa previsão vem assustando pessoas que usam aviação. Roda o vídeo. O avião, ele tem menos de 200 pessoas, mas quem vai estar embaixo é quem vai pagar o pato, vai cair em cima de casa. Ou é saída, ou é chegada em uma das quatro maiores cidades do Brasil, preste bem atenção. Mas e aí, rotineiros, acreditam nessa previsão? Querem mais vídeos do mundo assombrado aqui no canal? Então esse vídeo terá que pegar uma meta de 500 likes em 48 horas para eu voltar com mais histórias assustadoras, verídicas e tenebrosas. Fui. Fui. Fui.